E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Cecília Amaral da Ginástica e hoje eu vim aqui ensinar pra vocês alguns exercícios básicos pra melhorar a sua flexibilidade em casa e sozinhos. O primeiro exercício é a onda, flexibilidade de costas. A gente vai ficar de joelho alto e vai fazer a ondulação do corpo. Vai lá na frente, ondula o corpo e cai as costas o máximo que conseguir. O próximo exercício se chama puxa a perna lateral. Vamos trabalhar flexibilidade de pernas. Pra forçar um pouquinho mais a sua perna, vamos fazer o cruzado, perna contrária do braço. O próximo exercício, vamos unir flexibilidade e abdominal. Ao subir o tronco, vamos afastar a perna. E por último, e não menos importante, vamos forçar a ponta. Muito utilizada na ginástica e no balé. Subindo o quadril pra forçar. Agora uma variação. Uma perna e outra vai flexionar e estender. E aí galera, gostaram das dicas? Esse exercício que eu passei pra vocês podem ser executados em casa e sozinhos. E nós aqui do estúdio Grace Gross queremos ver vocês fazendo. Então gravem os seus vídeos, marquem a gente lá nos stories que a gente vai amar. Beijo! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma